O Palmeiras perdeu o mando de campo nos jogos do Campeonato Brasileiro, depois da confusão de torcedores no jogo contra o Corinthians. Na decisão do STJD, o time da capital ficou obrigado a jogar a pelo menos 100 quilômetros da capital. A cidade escolhida pelo time Alviverde para mandar os seus jogos foi Araraquara. É verdade, eles estiveram aqui na semana passada para fazer uma verificação do gramado, fizeram algumas sugestões em relação à adubação, essa estiagem prolongada, judiou bastante do gramado, a estiagem e os jogos muito frequentes, treinos, o campo realmente não estava tão bom como ele costuma ser. Mas aí fizemos uma programação junto à empresa que cuida do gramado, com uma adubação diferente, faremos duas sessões de adubação essa semana, para garantir que no dia 11 o campo esteja realmente da maneira como eles esperam ou como a gente espera para ter um bom espetáculo. A equipe da capital joga na Arena da Fonte no próximo dia 11, quando enfrenta a equipe do Curitiba, em disputa direta, para sair da zona do rebaixamento. Então estamos replantando a área dos gols, que tem um desgaste maior, e trabalhando com essa adubação, para que a gente possa realmente garantir um espetáculo bonito. Se nós conseguirmos fazer desse primeiro jogo contra o Curitiba um belo jogo, nós com certeza teremos os outros três aqui em Araraquara. Sendo torcedor do Palmeiras ou não, os araraquarenses têm a chance de presenciar um jogo que envolve duas grandes equipes do futebol brasileiro. Se realmente Araraquara for escolhida para mandar os outros três jogos do Palmeiras, poderemos ver aqui em Araraquara jogos contra o Cruzeiro, o Botafogo e o líder do campeonato fluminense. Sem dúvida alguma, são dois times muito bons. Os outros jogos também serão de um nível bastante elevado. E a ideia é realmente prestigiar. Se não prestigiar o Palmeiras, pelo menos prestigiar a Arena. E estar comparecendo e apreciando aí um jogo muito bom.